Vamos botar pra suger, vamos botar pra suger, vamos de perto do Rio, vamos dar o que não pro ovo, o time é gente do nós, o time é gente do nós, o time é gente do nós, eu vou de gente dentro do Rio, para de calor, preste atenção, tem uma barifonde, pai, 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 pai. Vamos tentar nos velhos tempos, quem é Pinta Oca, levanta a mão pro outro e conta, Aê, na U. Fundo que o Tati destino lida a Pinta Oca, Vida na mente do Xabá, só você vê, Tu ranhos vem, que era só noек. Vem pra curtir, vem pra curtir, vou fazer amor e luta a fé Se é violência, só chegar em paz é bom Eu quero ouvir, eu quero ouvir o amor Pelo do chapa, o meu direito eu tô cantando, eu sou a relíquia Tá no corpo, tudo branco, eu já trabalho, vida com o coração Vem pra ouvir, você é banqueiro, me falta a mão, me gratuliza esse coraçãozinho Humildade, disciplina, aqui pra outra Diretamente me chamar, só pra você, o braço que me acabou de ser Oh, oh, vou te dar meu papo bem, agora não me intimida Solta aí, DJ, aquela voltagem tá antiga Amizeta! Amizeta! Da Colômbia! Oh, oh, é você vergonha, é você vergonha Tá no futuro, vai de sempre Me dá até um calacinho, até um calacinho que gosta pra futeu, eu pucho com o Pedro Gozinho E aí, pode falar aí, pô. E aí, eu queria que você ajudasse.